Galerinha, eu tô aqui no Burkhaven, mas algo está muito estranho, porque a cidade está em destruição, sabe? E o causador é o controlador de elementos. Então fomos até a casa dos super-heróis para nos transformar literalmente nos jovens titãs para resolver isso. Mas isso foi chocante ao extremo, sabe? Porque apesar de todos virarem super-heróis muito poderosos, o inimigo era realmente muito forte, né? Eu tô aqui no Burkhaven e eu tô escutando um barulho muito estranho aqui do lado de fora. Mas veja só, gente, o que que tá acontecendo aqui? Mas que loucura é essa? Olha só, a casa do jogador de vermelho foi literalmente destruída aqui, sabe? Tem pedra pra todo lado, o carro dele tá bem aqui no meio. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Olha só, a casa da de roxo também foi literalmente destruída aqui no Roblox. O que será que tá acontecendo? O carro dela tá bem aqui no meio e também do terreno aqui. E eu não sei o que que aconteceu aqui no Roblox. Oxi, mas quem tá me chamando? Gente, que susto! Olha só, é o jogador de verde. E ele disse aqui, ei, ei, não fica aí não! E eu disse aqui, mas o que que está acontecendo? E olha só, o jogador de verde, ele tá muito assustado. E ele disse aqui, o controlador de elementos voltou. E ele está muito mais perigoso do que antes. E eu disse aqui, mas onde estão os outros? E veja só, gente, o jogador de vermelho, ele tá vindo aqui, sabe? E ele tá muito assustado. Ele saiu de lá da casa do coruja e ele tá com esse item na mão. Ele tá bem assustado mesmo. E ele disse aqui, venham, estamos na casa do coruja. E o de verde disse aqui, vocês estavam lá esse tempo todo e me deixaram sozinho aqui, seu hashtag. E o de vermelho disse aqui, não teve como avisar, estávamos preocupados com você e a jogadora de rosa. Então não perca tempo, vem logo! E o de verde disse aqui, então vamos, sapo! E o de verde disse aqui, vamos! É, gente, vamos seguir aqui pra casa do coruja, sabe? Porque, olha só, a casa da de roxo foi destruída aqui e a casa do de vermelho também. Então a gente vai seguir aqui pra casa do jogador de amarelo, porque tá todo mundo reunido aqui. Então deixa subir as escadas aqui. E olha só, gente, a jogadora de roxo e o jogador de amarelo tá aqui e eles estão muito assustados. E o de roxo disse aqui, o jornal está mostrando uma destruição pelo Brookhaven inteiro. É, gente, olha só, o jornal tá passando muitas coisas aqui, o que que tá acontecendo aqui no Roblox? E olha só, o de verde ele tá vindo aqui e ele disse aqui, e o que vamos fazer agora? E o de amarelo, ele tá desesperado e ele disse aqui, nossos equipamentos não são fortes o suficiente para combater o controlador de elementos, estamos perdidos. E o de roxo disse aqui, o controlador de elementos evoluiu para um mutante 10 vezes mais forte. E o de vermelho disse aqui, eu tive uma ideia. E o de amarelo disse aqui, então diz logo que a situação está ficando cada vez mais complicada. E o de amarelo disse aqui, vejam isso, mas do que que ele tá falando? Espera aí, gente, não acredito, olha só, tem muito fogo aqui, mas o que será que aconteceu aqui no Roblox? E o de vermelho disse aqui, não sei se vocês se lembram, mas existe uma casa embaixo da montanha que possui poderes místicos e podemos nos transformar em heróis para combater o mal. E o de amarelo disse aqui, é mesmo, foi lá que apareceu pela primeira vez o controlador de elementos. E eu disse aqui, boa ideia, Tomate, precisamos ir até lá e nos transformar em heróis. E o de vermelho disse aqui, heróis, precisamos nos transformar em titãs. E a de roxo disse aqui, isso mesmo, os jovens titãs. E eu disse aqui, ótima ideia, então podemos pegar meu carro e ir para lá o mais rápido possível. E o de amarelo disse aqui, como se tivesse outra opção, né? E olha só, gente, ele seguiu aqui até a porta. E realmente, o jogador de amarelo está certo, porque olha só, o carro da jogadora de roxo está literalmente destruído aqui no Roblox. Na verdade, todos os veículos dos meus amigos aqui estão destruídos. Olha só, a moto do jogador de verde está destruída aqui também, nem roda tem mais. E o carro do jogador de amarelo está jogado aqui em frente à casa do Tomate no Roblox. Na verdade, nem casa tem mais aqui, né? O carro do jogador de vermelho também foi totalmente destruído aqui no Brookhaven. E o de vermelho disse aqui, eu gostei da ideia dos jovens titãs. Eu espero que dê certo. E eu disse aqui, vamos, é, gente, vamos seguir aqui, sabe? O jogador de verde já saiu aqui hoje, mas que isso, jogador de amarelo? Você vai fechar a gente mesmo aqui no Roblox? Não é possível. E o de vermelho disse aqui, você trancou a casa, hashtag? É, gente, agora que ele percebeu, sabe? Ele está dando várias caradas ali na porta, mas que maluco, viu? E veja só, o jogador de vermelho, ele está descendo aqui. E ele disse aqui, o Kuruji está se borrando com tudo isso. E o de vermelho disse aqui, ele trancando a casa, acho que não vai ser destruída? E eu disse aqui, então vamos para o carro. É, gente, vamos vir aqui para o meu carro no Roblox. E olha só, o de verde, ele está bem apressadinho, sabe? E o jogador de roxo, ela pegou a direção do meu carro, sabe? Só espera o jogador de vermelho chegar aqui também. E olha só, ele apareceu aqui, está olhando para os lados aqui, né, gente? Para ver se não tem ninguém aqui, né? E o de verde disse aqui, entra logo, Tomate. E olha só, gente, o de vermelho, ele está desesperado. E ele disse aqui, ali está o controlador mutante, mas onde é que está ele aqui, gente? Ele está olhando para aquele carro aqui, mas o que será que está acontecendo? E o de amarelo disse aqui, corre, Tomate, não vai adiantar nada você aí. E olha só, gente, o jogador de vermelho, ele está vindo correndo aqui para o carro, sabe? E o de aqui, acelera o carro, porque ele está voltando para acabar com o resto que sobrou. É, gente, vamos seguir em frente aqui, sabe? Ir naquela casa lá que nós podemos nos transformar em heróis aqui no Roblox. E olha só, gente, a estrada está toda destruída aqui. Tem, tipo, vários carros destruídos aqui pela cidade do Roblox, mas vamos seguir aqui, com certeza a gente vai conseguir. E o de amarelo disse aqui, o Brookhaven está literalmente virando pó. É, gente, realmente, sabe? O Brookhaven está totalmente destruído. E olha só, gente, nós estamos chegando aqui nessa casa, mas olha só que ventania. E a de roxo disse aqui, esse lugar é incrível. E o de vermelho disse aqui, chegamos. É, gente, realmente chegamos aqui. E essa casa literalmente é muito incrível mesmo, sabe? E olha só, o de amarelo, ele parece que está gostando da ideia aqui. E ele disse aqui, eu sempre quis me transformar no Mutana aqui no Roblox. E o de vermelho disse aqui, será que vai dar certo isso? E o de vermelho disse aqui, vou destruir o controlador de elementos me transformando no Robin. E eu disse aqui, eu vou me transformar na Estelar. E o de roxo disse aqui, então eu serei a Ravena. Mas vejam só, gente, essa casa é incrível mesmo, sabe? Oxi, mas olha só, gente, o destruidor de elementos, ele está aqui em cima. E ele está dando risada da gente. E o de vermelho disse aqui, entra em rápido. O controlador de elementos nos seguiu até aqui. É, gente, vamos seguir em frente aqui, sabe? E vamos nos virar em heróis aqui no Brookhaven. E olha só, gente, o jogador de amarelo, ele já entrou correndo aqui. E o jogador de roxo também. Só falta o jogador de verde com o jogador de vermelho. Nossa, mas eles estão demorando muito. E olha só, gente, o jogador de vermelho chegou aqui. Mas o que aconteceu? E ele disse aqui, o sapo quase foi de arrasta. E o de verde disse aqui, ele está muito mais forte. E vejam só, gente, o jogador de verde foi literalmente atacado mesmo, sabe? E o de amarelo disse aqui, vamos depressa. Podemos curar ele na hora de ativar a máquina. E olha só, gente, o jogador de amarelo, ele já desceu lá. E o de vermelho disse aqui, o desafio hoje não vai ser fácil. É, gente, realmente não vai ser nada fácil mesmo, sabe? Então vamos seguir aqui e ver o que a gente consegue fazer pro sapo aqui no Roblox. E o de amarelo disse aqui, eu vou liberar o transformador. Se preparem. E olha só, gente, ele já foi pro computador aqui, sabe? Ele tá vindo aqui pra ativar o transformador. E olha só, gente, ele já ativou aqui. E o de vermelho disse aqui, vamos ajudar o átomo a se recuperar. É, gente, vamos vir aqui, sabe? E olha só, o jogador de vermelho soltou ele aqui. Eu espero que ele fique bem. E veja só, gente, o jogador de verde, ele já se recuperou. E ele disse aqui, obrigado, Tomate, eu tô muito melhor. E a jogadora de roxo e o jogador de vermelho já estão abrindo as cápsulas aqui. E o de amarelo disse aqui, entrem rápido. Então vamos entrar nas cápsulas aqui e vamos nos transformar em heróis aqui no Roblox. Alguns momentos depois. E vejam só, gente, eu literalmente me transformei na estelar aqui no Roblox. Agora sim eu virei uma heroína aqui. Mas olha só, gente, isso aqui tá muito, mas muito legal mesmo. Os meus amigos, eles estão dentro da cápsula aqui, sabe? E olha só, gente, o jogador de verde, ele está nessa cápsula aqui, sabe? Está abrindo a porta. E olha só, gente, ele literalmente se transformou no ciborgue aqui no Roblox. E vejam só, gente, a porta do jogador de vermelho está abrindo e fechando aqui também, sabe? Nossa! E olha só, ele também se transformou em um herói aqui, mas ele é o Robin. E o de vermelho disse aqui, me sinto muito mais forte. E o de amarelo disse aqui, a lupa está saindo aí. E é, gente, realmente, a jogadora de roxo, ela tá se transformando em uma heroína aqui no Roblox. E ela literalmente se transformou na Ravena aqui no Roblox. E o de vermelho disse aqui, anda logo, coruja, antes que o controlador de elementos apareça. E o de amarelo disse aqui, eu vou virar o mais forte de todos. E olha só, gente, ele tá indo pra cápsula aqui se transformar em um herói também. 20 minutos depois. Depois de algum tempo, nós literalmente nos transformamos em heróis aqui no Roblox. E o jogador de amarelo, ele se transformou no Mutano, que ele tem a habilidade de se transformar em qualquer animal aqui no Roblox. E o jogador de vermelho, ele se transformou no Robin aqui no Roblox. E ele tem a habilidade de artes marciais. E o jogador de verde se transformou no Cyborg aqui no Roblox. E como vocês já sabem, ele é um robô. E como vocês podem ver, eu virei a Estelar, que eu sou muito forte aqui no Roblox. E pra finalizar, a jogadora de roxo, ela se transformou na Ravena aqui no Roblox. Que ela pode projetar a alma dela pra fora, e isso é muito legal. Além de se teleportar também aqui no Brick Heaven. E o jogador de vermelho, isso aqui. Agora vamos encontrar onde está esse vilão e acabar com ele de uma vez por todas. É, gente. O jogador de vermelho, ele se transformou no Robin aqui, sabe? Ele tá um bom líder aqui no Brick Heaven. Mas eu tô vendo que os outros jogadores estão atrasados. Oxi, mas como assim? A jogadora de roxo, ela se teleportou aqui. Meu Deus, gente. Ela realmente adquiriu habilidades aqui, sabe? E o de vermelho, isso aqui. Não vai ser tão fácil, porque estamos enfrentando o nosso maior inimigo aqui no Roblox. E o de amarelo, isso aqui. Eu não tenho medo de nada. É, gente. Vamos sair aqui, sabe? Porque o Robin já saiu. O ciborgue também. E só falta a jogadora de roxo e o jogador de amarelo, sabe? E o ciborgue, isso aqui. Vamos derrotar esse hashtag. Nossa, gente. A jogadora de roxo, ela tá muito poderosa aqui no Brick Heaven. E olha só, gente. O de amarelo tá vindo aqui. E ele, isso aqui. Vamos para o centro ver se o controlador está lá. E eu vou dirigindo. E o de vermelho, isso aqui. Então, vamos. É, gente. Vamos seguir aqui pro carro, sabe? Eu tô muito forte aqui. Meu Deus do céu, gente. Gente, eu tô com habilidades muito especiais aqui no Brick Heaven. E o de verde, isso aqui. Que incrível. Eu consigo saber o que o carro está sentindo. E a de roxo, isso aqui. Ah, não me diga. Que novidade, hein? E olha só. A jogadora de roxo, ela já entrou aqui dentro do carro. E o jogador aqui, gente. De amarelo. Ele acelerou o carro. E eu disse aqui. Vamos acabar logo com isso. É, gente. Mas o que aconteceu aqui? Gente, peraí. Meu Deus do céu. O jogador de verde, ele literalmente foi arrastado aqui. E a de roxo, isso aqui. O jogador de verde foi capturado pelo controlador de elementos. E olha só, gente. O jogador de amarelo, ele acelerou o carro aqui, sabe? Mas onde é que foi parar o jogador de verde, gente? Ele sumiu mesmo, sabe? E eu disse aqui. Ele realmente é muito forte. Mas nós juntos somos mais ainda. Mas veja o que que é isso, gente. E o de amarelo, isso aqui. A segunda vez que o sapo se dá mal hoje no Roblox. Que hashtag. Mas, gente. O jogador de amarelo, ele não viu. E o de vermelho, isso aqui. É o controlador de elementos. Vejam. É, gente. Realmente, o controlador de elementos, ele está aqui embaixo da ponte, sabe? E ele está muito mais forte. E ele disse aqui. Jogador de vermelho. E a de roxo, isso aqui. Acelera o carro. E olha só, gente. O jogador de amarelo, ele acelerou o carro aqui. Meu Deus. Tomara que atropela. Gente, mas cadê ele? Ele sumiu aqui. E o Robinsack. Pegamos ele? Não acredito, gente. Aquele bicho apareceu aqui novamente aqui no Brookhaven. E o de amarelo, isso aqui. Que hashtag. E olha só, gente. Ele deu errei aqui novamente, mas... Veja só, gente. Esse bicho está de brincadeira com a gente, viu? E o de isso aqui. Ele está com medo da gente. Vamos procurar o Sapa pela cidade. E olha só, o jogador de amarelo já acelerou aqui, gente. Realmente, aquele bicho, ele está de brincadeira com a gente aqui no Roblox. Eu não sei o que está acontecendo. Será que ele está com medo da gente aqui mesmo? E a de roxo aqui. Esse hashtag. Acha que é o único que tem poder de teleporte? E o de vermelho, isso aqui. Se preparem. E olha só, ele desceu aqui da caminhonete também. É, gente. Nós estamos muito poderosos aqui no Roblox. Mas o destruidor de elementos, ele está parado aqui. E ele está, tipo, colocando o poder dele aqui. E ele está muito forte aqui também. E veja só, gente. Ele disse aqui... E o jogador de vermelho, isso aqui. Eu vou acabar com ele. E olha só, gente. Ele saiu correndo aqui. Meu Deus do céu. Jogador de vermelho. Você é maluco, viu? E olha só, gente. Não acredito. Ele realmente está querendo encarar o destruidor de elementos. Sozinho, gente. Não acredito. E veja só, gente. O controlador de elementos aqui. Que saturno, você é um fraco. E ele pegou ele aqui. E ele sumiu. E o jogador de amarelo, isso aqui. Vixe, rápido. Entrem no carro. Precisamos encontrar o sapo e o tomate agora. É, gente. Vamos entrar dentro do carro aqui, sabe? Eu estou com muito poder aqui no Roblox. Mas aquele controlador de elementos, ele é muito forte aqui também. E eu disse aqui, vamos para o centro. E olha só, gente. O jogador de amarelo, ele já acelerou aqui, sabe? E ele pegou esse caminho aqui no Roblox. Nossa, aqui está muito destruída a cidade, gente. Tipo, tem várias marcas aqui de tiros. Meu Deus do céu, que loucura. E o de hoje aqui tem uma base militar à frente. É, gente. Realmente tem uma base militar aqui, sabe? Oxi, jogador de amarelo, gente. Meu Deus do céu. Ele passou aqui por dentro. Mas olha só, não tem ninguém ali, sabe? E o de amarelo, isso aqui. Ele está em cima da ponte. Precisamos nos vingar. Eita, gente. E olha só, ele realmente está vigiando a gente aqui no Roblox. Meu Deus do céu, gente. Vamos nos vingar aqui do jogador de verde aqui, do jogador de vermelho. Porque olha só, gente. Meu Deus. Ele está muito forte aqui. E o de amarelo diz aqui, eu estou cansado de você. Vou acabar com você agora mesmo. E olha só, gente. Ele desceu do carro aqui e ele está muito furioso. E olha só, gente. Entre no carro agora mesmo. É, gente. Deixa eu pegar a direção do carro aqui, sabe? Porque eu tive uma ideia muito boa aqui no Roblox. E o de hoje aqui, que ideia você teve? E olha só, gente. O controlador de elementos, ele está tirando o sarro da gente aqui, sabe? Não acredito. E ele diz aqui, vocês são todos fracos. Eu vou pegar os seus elementos. E eu disse aqui, essa é a ideia. É, gente. Eu vou acabar com ele aqui. Não acredito, gente. Ele é muito forte aqui no Roblox. Ele literalmente acabou com o meu carro aqui, sabe? E olha só, o jogador de amarelo, gente. Ele caiu aqui no chão, sabe? E o controlador de elementos aqui, coruja. Gente, não acredito. Ele arrastou aqui o jogador de amarelo. Mas ele não vai pegar o coruja aqui mesmo. E o jogador de hoje aqui, solta ele. E ele diz aqui, opa. Mas como assim, gente? Ele pegou de amarelo e ele sumiu aqui. Se nós já somos heróis e ele está conseguindo deter a gente aqui no Roblox. Imaginou se a gente não se tivesse transformado aqui, sabe? E eu disse aqui, o que a gente vai fazer? Porque parece que ele não tem medo da gente. E o de hoje aqui, temos que derrotá-lo urgentemente. É, gente. Deixa eu pegar meu hoverboard aqui, sabe? Porque nós estamos sem veículos aqui no Roblox. E esse é o único método que a gente pode fazer aqui no Brookhaven para se locomover. E eu disse aqui, vamos atrás deles e acabar com esse controlador de elementos de uma vez. É, gente. Vamos seguir aqui para o centro, sabe? E vamos verificar se a gente consegue achar o tomate, o jogador de amarelo e o jogador de verde, sabe? E olha só. A jogadora de roxo, ela está correndo muito aqui. Mas olha só. Os nossos amigos, eles não estão aqui no centro da cidade. E a jogadora de roxo aqui, ele nos deixou por último. Porque talvez nós sejamos mais fortes. E eu disse aqui, sim, com certeza. Ele deve estar pensando como vai nos capturar, mas não vamos ficar longe uma da outra. E a jogadora de roxo aqui, ok. Vamos procurar os outros. Vai que eles estão presos por aqui. É, gente. Vamos seguir aqui pelo centro da cidade e ver se a gente consegue encontrar os nossos amigos aqui no Roblox. Mas olha só a destruição de tudo isso daqui, gente. O controlador de elementos, ele realmente está destruindo a cidade por completo aqui, sabe? E eu disse aqui, nenhum sinal deles por aqui. E a jogadora de roxo aqui, ele está em cima dos apartamentos. Não acredito, gente. Olha só onde ele está aqui no Brookhaven. Meu Deus do céu. Ele está muito forte, sabe? Será que ele possuiu todos os elementos dos meus amigos aqui no Brookhaven? E olha só, ele está tirando o sarro da gente aqui. E eu disse aqui, ele está mais forte do que antes. E a jogadora de roxo aqui, eu vou pegar ele. E olha só, gente. A jogadora de roxo, ela pegou eu aqui no colo. Meu Deus do céu. Nossa. Eita, que força é essa, gente? A jogadora de roxo, ela está muito poderosa aqui no Brookhaven, viu? E eu disse aqui, ele está procurando a gente. Vamos pegá-lo de surpresa. É, gente. Vamos seguir aqui, sabe? Meu Deus do céu. Que loucura, viu? É, gente. Esse controlador de elementos, ele está muito forte. E a jogadora de roxo, ela teleportou aqui. Mas um dia que ela foi parar. E olha só, gente. A jogadora de roxo, ela está aqui em cima. E ela disse aqui, vem. É, gente. A jogadora de roxo, ela colocou uma escada aqui para mim. É, facilita muito, sabe? Então, deixa eu pular aqui. E olha só. E eu disse aqui, ele nem viu a gente ainda. Não acredito, gente. Ele se virou aqui e está tirando sarro da gente aqui. Meu Deus do céu. E ele disse aqui, chegou a hora. E olha só, gente. Ele não para de tirar sarro da gente aqui no Brookhaven. E a de roxo aqui, vamos usar o ataque duplo. E ele disse aqui, boa ideia. Vamos usar o Superstar. E a jogadora de roxo aqui, agora. É, gente. Vamos correr em alta velocidade aqui, juntas no Roblox. E vamos acabar com esse controlador de elementos de uma vez por todas. É, gente. Eu e a jogadora de roxo, literalmente, jogamos ele daqui de cima do apartamento. E eu disse aqui, conseguimos. É, gente. Como vocês podem ver, nós literalmente acabamos com o destruidor de elementos aqui no Brookhaven. E eu disse aqui, vamos lá.